Abertura 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 Percival Round 2 Fight Final round, fight! Vamos lá! Vamos acabar com isso agora! Bem-vindo para o King of Iron Fist Tournament 7. Vamos lá! 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 O que é isso? Se inscreva no canal. Round 1, fight! Não pode. KO! Round 2, fight! E aí Welcome to the King of Iron Fist Tournament 7. Lucky Chloe. Bob. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ah! Ah! Ha! Bir amor de mim oi! Jacinto! Welcome to the King of Iron Fist Tournament 7. Alisa Boskinovich, Shaheen. Get ready for the next battle. Do you think you can have the aim? Do you not have to fight? Do you not have to fight? Do you not have to fight? I do not have to fight. Go! 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 I am not. Eu vou te dar. O que é o que você faz? K.O. Round 2. Fight. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura Vou chutar sua bunda até o inferno. Vou chutar sua bunda. Vou chutar sua bunda.